Que mulher te inspira? Que mulher te inspira? Que mulher te inspira? Há dois anos descobri um câncer de mama e não por isso baixei minha cabeça, não por isso deixei de viver, não por isso deixei de ser mulher, continuo sendo a mesma mulher. Sou uma guerreira, sou inspiração e quero dizer para todas as mulheres que somos inspiração, que somos guerreira. Fui contemplada com o Caju Capri, sou uma mãe de família, tenho dois filhos. Eu construí meu sonho, que foi ter minha casa própria. Eu aconselho as mulheres a adquirir o Caju Capri, né, para poder realizar os seus sonhos. Eu também fico muito feliz de estar comprando o Caju Capri e ajudar as crianças do GAC. Eu era muito apegada com meu pai e a morte dele me deixou super abalada. Foi quando eu estava fazendo tratamento de quimioterapia. O meu pai, ele era um comprador do Caju Capri. Ele era, ele tinha muito carinho pelo Caju Capri. Toda semana ele comprava duas cartelas. E quando ele foi embora, tinha lá dentro de uma mala, uma bolsa cheia de Caju Capri. Então, a minha família resolveu ficar comprando também para dar continuidade naquilo que ele fazia. Apesar de ser mãe, ter filhos, netos, né, sou esposa e estou no dia a dia, né, mostrando o trabalho da mulher. Como a mulher pode ser importante no dia a dia, né, a mulher pode se somar. É uma gratidão muito grande eu tenho o Caju Capri, porque trabalhar com o Caju Capri é você poder fazer algo para a sociedade, né. Fazer alguém feliz, eu me somo ao GAC, GAC tem um trabalho maravilhoso. Então, muito obrigada, Caju Capri, pela oportunidade, pela confiança. Espero sempre mostrar o melhor, porque eu trabalho com amor. E como eu digo sempre as minhas promotoras, Deus no comando. Mulher, ser de inspiração. Podemos ver nas mulheres, por trás do seu doce sorriso, sua força que transborda nos momentos necessários. Sua coragem de vencer batalhas diárias, transformando as dificuldades em vitórias. 8 de março foi marcado como o Dia Internacional da Mulher. Um dia para celebrar todas as mulheres e cada uma com sua particularidade. Essa é uma singela homenagem do Caju Capri a todas vocês. Mulheres que nos inspiram pelo mundo afora.